Agora é o seguinte, vai todo mundo virar astro mundial nesse momento Eu preciso da voz e da mão de vocês, porque essa imagem vai rodar o mundo, irmão Primeiro eu vou cantar, depois eu vou ficar quieto e vocês vão cantar E a gente vai registrar e depois vocês vão ouvir muito falar A canção é o seguinte Oh Bahia, Bahia que não me sai do pensamento Oh Bahia, Bahia que não me sai do pensamento Só vocês bem alto, diz aí Oh Bahia, Bahia que não me sai do pensamento Oh Bahia, Bahia que não me sai do pensamento O mundo inteiro vai sentir essa energia que eu senti aqui, pode crer